E se é tomar na pirradinha, ver que esse chão matado vai Já que vale que eu não gosto de vescura, que comigo dá o desce, eu sou parada do ar Tu daquele jeito, alisando ninguém, se eu não vim eu vacilar, levo ela pro meu ar, hein Já que vale que eu não gosto de vescura, que comigo dá o desce, eu sou parada do ar Tu daquele jeito, alisando ninguém, se eu não vim eu vacilar E se eu não vim eu vacilar, eu pego ele e tome E se eu não vim eu vacilar, eu pego ele e tome E se eu não vim eu vacilar, eu pego ele e tome Tome, 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 tome Já te falei que eu não gosto de piscura Que o vimigo dá o desce, isso é parada do ar Tudo daquele jeito, alisando ninguém Se a novinha vai se eslada, eu vou ela pro meu valente Já te falei que eu não gosto de piscura Que o vimigo dá o desce, isso é parada do ar Tudo daquele jeito, alisando ninguém Se a novinha vai se eslada, eu vou ela pro meu valente E se a novinha vai se eslada, eu pego ela e tome E se a novinha vai se eslada, eu pego ela e tome Tome, 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 tome E se a novinha vai se eslada, eu pego ela e tome E se a novinha vai se eslada, eu pego ela e tome E se a novinha vai se eslada, eu pego ela e tome, 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 tome Isso é tomada pesadinha aí, ó Repropaga no seu bairrão Pes no céu, matador Pes no céu, matador